Olá pessoal, tudo bem? Mais um super vídeo aqui. Eu sou Igor Silva. O nosso tema de hoje é como fica a história de vocês no futuro. Você vai pensar na pessoa que você gosta, na pessoa que você tem afinidade. E vamos descobrir como fica a história de vocês no futuro, tá? Lembrando que uma tiragem para várias energias adapte a sua realidade. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, é o que está na tela do vídeo? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 8 horas de segunda a sábado. Como fica a história de vocês no futuro? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Número 1, cristalzinho azul pessoal. Vamos ver como fica a história de vocês no futuro? Mentaliza essa pessoa, traz a pessoa, traz energia desse ser humano para cá. Quem está gostando do canal? Fala para mim, coloque nos comentários aí o que você está achando do nosso canal. Como fica a história de vocês no futuro? Mentaliza, por favor, tá? É muito importante a sua mentalização. Cristal da cor azul, como fica a história de vocês no futuro? Traz para cá a energia dessa pessoa e vamos descobrir juntinhos agora. Vamos ver o que que o Tarot vai revelar para vocês? Como fica a história de vocês no futuro? Vem uma carta a mais, eu vou aceitar. Pessoal, vamos dar início a nossa leitura de hoje. Como fica a história de vocês no futuro? Pessoas que escolheram esse montinho, é claro que não é a maioria, tá? Vou falar primeiro para um grupo de pessoas. pessoas. Pessoas que escolheram esse montinho estão num triângulo amoroso, tá? E por isso você tem uma dúvida de como fica a história de vocês no futuro. É falado para mim aqui que você vai ter a felicidade de ter essa pessoa, tá? Mesmo sendo um triângulo amoroso, independente da sua história, da sua situação, essa pessoa gosta de você e isso faz com que essa pessoa queira resolver esse triângulo para poder estar por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que o sentimento dele ou dela por você vem crescendo, até mesmo de uma forma que essa pessoa não queria que acontecesse, tá? E isso gera dúvida na mente dessa pessoa se essa pessoa... O que ela vai fazer nessa situação, ela ou ele, né? Porque se trata de um triângulo amoroso e essa pessoa tem que tomar uma decisão. Mas sim, eu vejo aqui que vocês podem sim ter um relacionamento no futuro bem sério, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você. E essa pessoa hoje, hoje, se for botar na balança, a pessoa gosta mais de você do que a pessoa que ela está, tá? Muitos de vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa no futuro. Vocês vão ter sim a chance de vivenciar esse amor, não só na área sexual, mas também na área familiar. Essa pessoa gosta muito da sua energia sexual, tem muito desejo por você, tem um apego tremendo também por você. Essa pessoa hoje, você não sai da mente desse ser humano, tá? E eu vejo que isso traz até medo pra essa pessoa. Porque essa pessoa já tentou sair fora de você, já tentou te esquecer, mas não deu certo. E a carta 10 de copas nos remete a relacionamento feliz, a final feliz do amor, ou seja, aqui, inevitavelmente, vocês vão ter um relacionamento, tá? Um relacionamento sério. Você e essa pessoa vão acabar ficando juntos, sim. Eu vejo um período no futuro para que você possa ter estabilidade com essa pessoa. Eu vejo aí vocês realmente conseguindo construir uma história, tá bom? Pra quem está afastado dessa pessoa, vai ter uma reconciliação pra vocês, tá? Esse ser humano está muito apegado a você, não consegue tirar você da cabeça. E isso favorece para que essa pessoa volte pra você, porque não consegue se manter longe, porque, como eu falei, essa pessoa hoje já tem um apego muito grande. E muito forte o desejo que essa pessoa sente por você. Eu vejo que essa pessoa aqui, hoje, a atração sexual é uma coisa que move muito o relacionamento de vocês. É uma coisa que a pessoa lembra demais, porque o que vocês tinham, essa pessoa não conseguiu com ninguém, tá? Sensacional isso aqui. Vejo que essa pessoa sente saudade de você e vai se mover para poder estar com você nos próximos dias aí. O futuro de vocês é um futuro promissor, tá, gente? É um futuro onde essa pessoa vai recompensar você por todos os esforços, tudo que vocês têm passado. Essa pessoa aqui, ela realmente, ela ou ele, quer estar com você. E vejo que já planeja isso. Pra quem não está no triângulo amoroso, se está conhecendo alguém, essa pessoa aqui está encantada com você, ou encantado, e vocês vão ter um relacionamento seríssimo, tá? Pode ter certeza disso. E pra quem sabe que essa pessoa se exterminar, essa pessoa está com alguém, em nenhum momento esse ser humano te esqueceu. Pelo contrário, lembra cada dia mais, tá? Mesmo longe, essa pessoa te deseja bastante. E aqui fala que sim, gente. Aqui vocês vão ter um futuro juntos ainda. Pode ter certeza que você e essa pessoa ainda vão ter esse futuro juntos aí. Aqui, gente, é relacionamento realmente que acabou por inveja, acabou por terceiras pessoas, acabou por fofoca, tá? Mas aqui vocês eram até pra estar juntos, entendeu? E sim, você ainda vai ter oportunidade de estar com essa pessoa, não é ilusão da sua parte, tá? Se a pessoa gosta de você, tem amor. E o apego aqui é muito grande. Se você está conhecendo esse ser humano, gente, vocês têm futuro juntos, tá? O futuro juntos está predestinado pra vocês aí, pra vocês poderem ficar realmente no relacionamento, tá? Aqui não tem muito o que falar, porque realmente, as cartas saindo de uma forma aonde demonstra que essa pessoa, pra quem está longe, essa pessoa tem até um certo arrependimento por estar longe de você. Porque depois que se afastou de você, esse ser humano passou a entender a real importância que você tinha na vida dele ou na vida dela, tá? Então, entenda de uma vez por todas. Você, esse ser humano aí, vai ter a oportunidade de reconstruir a história de vocês. A história de vocês no futuro, vocês ainda vão se encontrar. É assim que fica a história de vocês. Gostaram do nosso tema? Como fica a história de vocês no futuro? Fica dessa forma. Vocês vão ficar juntos independente de como vocês estão agora, tá? Essa leitura foi do Cristal Azul. Se você gostou, coloque nos comentários. Eu aceito, eu permito, eu recebo tudo o que a espiritualidade tem pra me dar, tá? Entenda de uma vez por todas. Você veio nesse mundo pra ser feliz. Eu acredito na sua capacidade de você ser feliz. Vibre boas energias, vibra o bem, vibra o amor, independente da sua situação que tudo se resolve. Cristal Azul foi a primeira leitura. Vamos agora para o Cristal Vermelho. Lembrando, gente, você pode escolher mais de uma opção. E se na opção, a opção que você escolher não bater, faz, participa da promoção das cinco perguntinhas, tá? WhatsApp está na tela do vídeo. são cinco perguntas, tá? Que você vai fazer e vai ter a sua resposta via gravação de vídeo ou gravação de áudio, tá? Resposta dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal Vermelho. Eu sou Igor Silva, não esqueça. E o nosso tema é como fica a história de vocês no futuro. Gente, como é que vai ficar essa história no futuro? Pensa na pessoa, traz energia desse ser humano pra cá e vamos desvendar juntinhos aqui. Como fica a história de vocês no futuro? Mentaliza essa pessoa, traz essa energia gostosa pra cá. Eu preciso saber de onde você está falando. Coloque nos comentários aí. sua cidade, seu bairro, seu país, seu estado. Lembrando que eu não fico horas embaralhando porque antes de começar a tiragem, todos os nossos oráculos são preparados, tá, pessoal? Aqui é a coisa séria, aqui a gente não brinca com a espiritualidade. Como fica a sua história com essa pessoa no futuro, gente? Mentaliza essa pessoa. Muita gente ansiosa, ansiosa aqui nesse momento, né? Tem gente que já não aguenta mais. O amor é assim, né? O amor faz isso com a gente. Como fica a história de vocês no futuro. Bom, pra você que fez a sua escolha, deixa eu beber meu cafezinho aqui, peraí. Eita, coisa boa. pra você que fez a sua escolha pelo cristal vermelho, como fica a história de vocês no futuro? Pessoal, preste atenção. Iniciando com a carta Pagem de Opaus. Pagem de Opaus fala que a história de vocês, movida pelo desejo, tá? A história de vocês vai ter uma oportunidade boa de vocês estarem juntos com leveza, com alegria e com concretização. Essa palavra concretização quer dizer que vocês vão estar juntos vivendo um sonho, tá? Essa pessoa vai te fazer um convite pra estar com ele ou pra estar com ela no futuro próximo, tá? Após uma conversa que vocês vão ter para se acertar. Independente da sua história com essa pessoa, vou falar primeiro pra quem está separado. Essa pessoa vai ter uma conversa por você e dessa conversa pra cá as coisas vão andar. Essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Vejo aqui essa pessoa planejando já em se dedicar a isso e superar as dificuldades e obstáculos que possam ter aparecido pra vocês, tá? Essa pessoa, eu vejo ela ou ele eliminando as dúvidas pra poder estar com você. Ou seja, essa pessoa aqui hoje, hoje, ela sente em você a capacidade de você trazer felicidade pra ele ou pra ela. Então, essa pessoa, eu vejo que vai demonstrar por você, hoje, uma uma vontade, uma uma sabedoria diferente. Essa pessoa vai agir realmente com sabedoria pra não te perder. Por mais que vocês possam estar longe ou perto, dependente do seu distanciamento ou da sua aproximação dessa pessoa, a comunicação vai melhorar. Por quê? Porque essa pessoa vai agir com sabedoria para garantir que vocês possam ficar juntos no futuro. Esse ser humano tem esse desejo. Essa pessoa, ela ou ele vai querer uma nova oportunidade com você. E vejo essa pessoa desejando te tratar melhor, te dando mais atenção, se dedicando mais a você. Essa pessoa simplesmente está resolvendo fases da vida dela e coisas da vida dela ou da vida dele pra poder realmente correr atrás desse objetivo que ele ou ela tem. Pra você que está afastado dessa pessoa, essa pessoa não se mantém afastada por muito tempo. Pra muitos de vocês, essa pessoa vai ter que quebrar a cara lá pra te dar valor. Sim. Outra situação, vocês estão afastados por birra dessa pessoa, mas essa pessoa vai voltar atrás, tá? Aqui se trata de um pouco de tempo. Por isso que como o tema do vídeo fala pra gente, num futuro próximo vocês vão estar juntos, tá? É assim que fica a história de vocês. Pra você que está com essa pessoa, no vídeo dessa pessoa passando por algum tipo de melhoras, aonde depois de uma conversa vocês vão realmente colocar os pingos nos is pra poder acertar as coisas e isso vai ser importante para que o relacionamento de vocês possa melhorar, Porque esse relacionamento aqui ainda pode melhorar, pode ficar melhor. Pra você que está junto dessa pessoa, você ainda pode ter essa pessoa da forma que você quer. Basta vocês conversarem. Muita gente aqui está com dúvida, achando que está sendo traída ou traída e a melhor forma de resolver isso é conversando, é falando na verdade um pro outro. Essa pessoa aqui, eu vejo essa pessoa com muita vontade de ter um relacionamento com você de uma forma diferente. Essa pessoa aqui hoje ela pensa em ter você de uma forma diferente. Pra você que está conhecendo alguém, essa amizade vai virar realmente um relacionamento. Tem tudo pra vir um relacionamento. Essa amizade aqui é uma amizade onde a pessoa sente que já te conhece de outras vidas, a pessoa sente que vocês estão ligados de uma certa forma e sempre quando essa pessoa está afastada ou afastada de você vibra uma energia de aproximação porque você sente saudade, já sente a sua falta. Muitos estão conhecendo alguém ou até mesmo já conhecem essa pessoa e agora chegou o período aonde vai intensificar mais esse relacionamento de vocês. Por mais que um dos dois possa ter um compromisso ou não, aqui o que a espiritualidade fala é da oportunidade que vocês vão ter de ter alguma coisa a mais pra você que está conhecendo essa pessoa. Se você está conhecendo essa pessoa e sabe que essa pessoa não tem ninguém, a probabilidade muito maior de vocês terem um relacionamento aqui com mais rapidez. Não é só no futuro, é logo. Entenderam? E no demais é isso, pessoal. O seu futuro com essa pessoa aqui é um futuro promissor pra você ter um relacionamento. Lembrando a vocês que vai aparecer também outra oportunidade pra você, tá? Onde você vai ter que escolher também entre essa pessoa e a nova oportunidade. Muitos de vocês até já conhecem outra pessoa e já até saem também com essa pessoa. Essa foi a nossa tiragem do cristal vermelho. Se bateu com você, coloque nos comentários. Se não bateu, participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, tá na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda sábado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. À medida que você comenta e deixe o seu like, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e com isso mostre o vídeo para mais pessoas, tá bom? Cristal vermelho, vamos agora para o cristal roxo. Como fica a história de vocês no futuro? Você é essa pessoa? Você é essa pessoinha que você não consegue esquecer? Você é essa pessoa temosa? Você é essa pessoa fria? Traz para cá essa energia e vamos descobrir como fica essa história de vocês aí. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá bom? Se não combinar com você, olhe o outro montinho, cristal da cor roxa, como fica a história de vocês no futuro? Mentaliza a situação de vocês e vamos ver como fica a história de vocês no futuro. Traz para cá sua energia. Mentaliza esse ser de luz. Deixa eu beber minha aguinha. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 3, o cristal roxo, como fica a história de vocês no futuro? Olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? E a intuição dessa pessoa diz para ele ou diz para ela que vocês vão ter uma estabilidade, tá? Aqui, gente, essa pessoa já tem um sentimento profundo por você. Esse ser humano só tem uma dificuldade de se declarar. Por quê? Porque já passou alguns traumas do passado e com isso não sabe dividir a energia, tem medo de se entregar e passar tudo de novo que já passou. mas é um ser humano já passou ou está passando, tá, gente? Muitos também estão passando. Mas o sentimento dessa pessoa por você é um sentimento verdadeiro e essa pessoa vai falar isso para você, tá? Muitos de vocês vão ter um início ou um recomeço aonde vai trazer uma oportunidade de vocês terem uma conversa para poder se acertar. Essa pessoa hoje está solucionando algum tipo de problema vai ter uma conversa franca com você para poder saber como agir com você justamente para projetar o futuro de vocês. Mas sim, posso te falar que é uma pessoa hoje que tem como objetivo conquistar você para trazer uma estabilidade, uma mensagem positiva para você. Ah, Igor, mas estamos afastados. Sim, estamos afastados por alguma coisa que aconteceu, mas aqui estamos falando de futuro. E no futuro é falado que vocês vão ter bons momentos juntos ainda, porque essa pessoa realmente está no seu caminho e logo você vai ter essa certeza. Posso falar que para o futuro vem aí uma comunicação onde vai renovar a vida de vocês, onde você vai ter uma vitória, tá? Essa pessoa vai conversar com você, você vai ter essa vitória porque vai chegar o momento de vocês sentarem e conversarem, porque essa pessoa deseja isso de você e daí, depois dessa conversa, vai surgir uma oportunidade que você tanto planeja. Muitos de vocês estão querendo ter uma oportunidade com essa pessoa para ter essa conversa. Aí eu vejo, depois desse esclarecimento, realmente, os espinhos do caminho de vocês as dificuldades acabando, tá? Por que acabando? Aqui se trata realmente de algum tipo de briga, algum tipo de sofrimento, algum tipo de mágoa que está trazendo empecilhos para vocês e fazendo com que vocês se mantenham afastados um do outro. Para quem sabe que essa pessoa está com alguém, essa pessoa não está feliz onde está, tá? Por isso, pensa tanto em você. Mas, por um motivo ou outro, existe algum tipo de mágoa de você também. mas, a projeção para o futuro é que vocês sim possam estar juntos. Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que não perdeu a esperança de ter uma reconciliação com você. Muitas vezes, essa pessoa não sabe agir para poder ter isso, né? Essa pessoa, matéria de sentimento, parece um ogro ou uma ogra, não sabe realmente como agir. Além de ter um orgulho muito grande, é uma pessoa que guarda mágoa ou você tem mágoa dessa pessoa, adapte a sua situação. Mas, o mais importante que é falado aqui é que essas mágoas não vão ser o suficiente para manter vocês longe, tá? Por isso que a história de vocês, no futuro, haverá uma movimentação na carta do carro que fala uma rápida evolução dessa situação. ou seja, vocês vão se acertar no futuro sim, tá? E aqui, a tendência é que vocês fiquem juntos. A carta do carro indica paixão e romance no período de vitórias, tá bom? Então, o que eu posso te dizer? Vêm decisões aí para você no futuro com essa pessoa e se você quiser, você vai ter esse ser humano ao seu lado. É o que a carta do carro manda te dizer nessa tiragem. O tarot revelou para você aqui que o seu futuro com essa pessoa, a história de vocês fica de uma maneira que você deseja bastante, né? Você vai ter essa pessoa. A história de vocês fica assim. Você vai ter o ser humano se você quiser. Mas sempre, sempre eu vou falar aqui no canal, se você quer essa pessoa, esqueça as mágoas. Tem gente que quando a pessoa volta, eu atendo muitas pessoas, gente, você não tem noção. Quando a pessoa volta, a pessoa magoa, a pessoa... Se você quer que a pessoa volte, para aqui você vai tocar em passada. Então não faz muita lógica. Se a pessoa voltou para você da forma que você quer, esquece que deu errado, pensa no futuro, foca nas coisas boas. Senão, não adianta, gente. Entendeu? Bom, lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, não combinou com você. Participe da nossa promoção das 5 perguntas. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Vários vídeos comprovando nossos trabalhos aí, tá? É. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Como fica a história de vocês no futuro ou o cristal da cor verde? Mentaliza esse ser de luz, mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, tá? E vamos ver como fica a história de vocês no futuro. cristal verde, deixa eu beber meu cafezinho aqui. Vamos ver aqui no cristal verde como fica a história de vocês no futuro. Você está aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo, aproveita esse vídeo que é um vídeo maravilhoso. tá gostando da leitura? Fala pra mim. Quem tá gostando da nossa leitura? Coloque aí o tema que você gostaria de ver aqui. Se for um tema que serve pra todo mundo, a nossa produção vai vai escolher o tema mais votado. O melhor tema. Bom, cristal da cor verde vamos ver como fica a história de vocês no futuro, hein? Pessoal, estou solteiro, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá pro cristal da cor verde. Iniciamos aqui com a carta sete de paus. Como fica a história de vocês no futuro? Bom, eu vejo você com muita determinação, com muita coragem, ou a pessoa com muita determinação, com muita coragem, pra poder se declarar, pra poder mostrar pra você que realmente quer você. Eu vejo essa pessoa com um ponto de vista diferente, eu vejo essa pessoa passando por uma transformação aonde esse ser humano vai querer ter você. mas é claro, é evidente, que você, minha macumbeira, meu macumbeiro de plantão aí, tá fazendo algum tipo de magia pra ter essa pessoa e você vai ter, fecho, aqui é, tá rindo, né? Eu sei que você fez alguma coisa e aqui realmente está dizendo que você vai conseguir seu objetivo, tá? Essa pessoa e você vão estar juntos no futuro bem próximo, tá? Essa pessoa demonstrando aí um grande amor por você, uma oportunidade de vocês crescerem muito grande se darem bem, tá? Eu vejo muitos séries rolando entre vocês, é uma oportunidade muito boa. Tem gente que está fazendo oração, orações, magias, feitiços, simpatias, está fazendo várias situações aí. E sim, você vai colher frutos. Três de ouros, três de ouros fala pra gente de sucesso, estabilidade e transformação. Começo. Começo ou você vai retomar a relação. É o que três de ouros fala. fala que você vai vivenciar essa alegria logo, logo de estar com esse ser humano em um relacionamento. Quatro de pau fala pra gente que você vai sim, tá? Ter estabilidade. O que você está planejando você vai conseguir, tá? Momentos felizes com essa pessoa. E tem gente que vai até engravidar nessa pessoa. Se você é mulher, é lógico. Se você for homem, você vai assumir o filho dessa mulher, alguma coisa assim. Mas o mais importante é que você vai ter uma família com esse ser humano que você tanto quer, tá? E aqui fala de momentos de colheitas e fala assim, confirma pra mim que você vai alcançar seu objetivo. Você vai estar com esse ser humano no futuro, próximo aí, tá? Vem estabilidade pra esse amor, entendeu? e a história de vocês no futuro é juntos. Aqui, meu bando de macumbeiro tá muito forte, entendeu? A história de vocês, por mais que você não acredite nisso nesse momento, você tá vendo o vídeo, se você jogar pro universo coisas boas, eu garanto que isso vai se concretizar. Esse ser humano fica com você no futuro sim, tá? Existe amor, existe vontade, atração, desejo e estabilidade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo esteja no ar, você seja notificado ou notificada.